Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria... Opa, ali tem um pouco Meu nome é Maria Clara Martinez, se você é novo no canal, seja bem-vindo E hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo do meu material esculado 2018 Sim gente, mas de novo Maria Clara, você já postou esse vídeo, vai postar outro de novo? Você que pensa Chegou o estojo da minha mochila Então eu vim aqui fazendo, fazer esse vídeo arrumando minha mochila 2018, vai ser muito legal E eu vou mostrar o meu estojo Da mesma estampa que a mochila, só que tem um porém Ele é de glitter, oi meu Ele é de glitter, olha Também tinha o de duas ou três compartições assim, o normal em pé Só que meu sonho é ter um desse E olha, da Pukê Um beijo pra Pukê, eu amo essa loja Muito lindo E olha, aqui você põe tipo, a tesoura, as coisas aleatórias que não são lápis e essas coisas E aqui você põe canetas, etc E aqui você põe uns lápis de couro, o que você quiser E aqui tem uns que justamente aqui não vem nada Mas é até bom vir assim E esse bolsinho aqui vem justamente pra deixar coisas que não ficam aqui Então vamos começar arrumando um estojo, que é a minha parte favorita Que eu já até coloquei as matérias aqui dentro, mas eu vou organizar direitinho pra vocês E eu tenho essa necessaire aqui Que vem junto com a mochila também É o kit Assim Tem opção também de não comprar necessaire Gente, é, 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 vocês entenderam Pode comprar só necessaire, pode comprar só estojo Mas aí eu coloquei tudo na necessaire, né Pra ficar mais fácil Só pra guardar, porque eu não ia deixar solto, né gente Aí eu peguei que guardei a necessaire só pra, né Deixar assim mesmo Mesmo Então vamos começar a tirar minhas etiquetas Esse daqui deixa, qualquer coisa eu tiro depois Mas vamos começar O estojo fica assim Então vamos começar por aqui Vamos começar pelos lápis de couro Que é a coisa mais fácil do mundo organizar, né Vamos lá O prata Bom galera, é, tá faltando duas cores Ó, eu organizei assim umas escuras aqui, umas claras aqui E não é a mesma cor, os verdes, tá São tons diferentes e um é dourado e um é marrom E tá faltando um roxo, mas tá aqui, gente O kit tá completo E eu lembro que vem 14 cores Porque acrescenta o prata e o dourado E eu peguei e falei, que cor tá faltando? Aí é a minha cor favorita, o roxo Então eu não sei onde tá, mas eu acho rapidinho assim Eu vou pôr esses dois lápis aqui Que são os meus lápis de escrever Que eu mostrei no outro vídeo, então vamos lá E agora vamos para cá Para esse compartimento Que eu tava pensando Pôr as canetas e os lápis, né, gente Então vamos lá Gente, eu tô finalizando aqui o estojo Tá É... O apontador não tá cabendo Então não sei o que eu vou fazer ainda O apontador eu coloquei ele aqui Minha mãe me deu uma dica E a cola, por enquanto eu levo só a bastão Depois eu começo a levar a líquida Entenderam? E coube certinho, não vai esgarçar nem nada Gente, ele é assim mesmo E o bom é que tem dois ímpares Então fica sério Minhas amigas, gente Vamos pirar no meu material Igual eu tô pirando E vocês também, né Olha, esse glitter tá maravilhoso Eu amei meu estojo Vou deixar ele reservado aqui E agora vamos pra mochila Ó Bom, a mochila Na maior repartição Eu vou deixar O que? Deixar Caderno de unicórnio Esse De 80 folhas Esse daqui da Capricho De 10 matérias E... Esse daqui de unicórnio Agenda E tá Aí eu fecho aqui De boa Quando tiver educação física E mesmo se não tiver Eu vou levar a garrafa de água aqui Aqui eu deixo o celular Que esse bolsinho é bem maior Porque na minha mochila Eu deixava ele nesses bolsinhos assim, sabe? Aí aqui atrás, gente Atrazão aqui Eu vou deixar A régua Teram a régua Aí, voltando pro bolso principal Eu vou deixar o estojo E aqui vai ficar assim O estojo As cadernas E a agenda de baixo Muito linda Eu amei meu material 2018 Então tá prontíssima Tá minha mochila Do ano de 2018 Vai ser muito linda É... E o primeiro copo Que eu vou usar Na estreia Na estreia Estão preparados Pra ver O copo que chegou Na fuquê É de unicórnio No mesmo dia Que a moça postou Já tinha acabado Chegou o copo de unicórnio Então eu vou pôr O copo de unicórnio Na estreia Vou pôr ele aqui Vou pôr ele na estreia Mas ele não é um copo normal Gente Fiquem tranquilos Olha isso Ó É tipo uma capinha Muito legal Mas fiquem tranquilos Não vai esses negocinhos Tá bom E olha Ai ele é de LED Ó E ele tem até Umas Um negocinho aqui Então Na estreia Do primeiro dia de aula Eu vou estrear Tudo E vai ser muito lindo Vai ser muito lindo Porque é tudo muito lindo Né gente Tudo muito lindo E eu não vou tirar da caixa Porque a caixa é linda E eu vou deixar na caixa Inclusive Já vou pôr naquela coleção Aqui ó Tem lá em cima Eu tenho coleção de copos Gente Pra quem não sabe Quem sabe Aquela luminária Da Imperial Capas Cases Que o Gêmeos Monteiro Me deu Agora qual Você não me pergunte Agora A gente põe aqui Na minha gavetinha Minha necessaire Eu vou fechar ela E deixar ela aqui E Foi esse o vídeo Espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Deixem o seu comentário Compartilhem com os amigos Ai gente Eu não me deixo nada Muito obrigada A todos que assistiram Até agora Muito obrigada Por quê? Por ter essas coisas maravilhosas Maravilhosas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau